Estamos com o deputado Arnaldo, autor da lei da guarda compartilhada, que milhares de pais agradece muito a sua iniciativa. Agora nós temos outro desafio, que o judiciário aplique, a Cátia. O que o senhor acha que pode avançar mais nesse dia? Olha, primeiro uma reclamação que a gente faz, de forma genérica ao judiciário, que muitos juízes e várias famílias, que nem casados são, não sabem o que é família, não sabem o que é filho, e estão decidindo equivocadamente. É preciso que o advogado de cada pai, de cada mãe, quando entrar nos autos, primeira coisa, peça a nomeação de um assistente para o perito, para contrapor o perito. Segunda coisa, sempre recorrer. E se a decisão inicial for obtida, represente para a corrigidora de justiça do seu estado e represente também para o CNJ. A representação não precisa ser do advogado, pode ser do próprio pai ou da própria mãe. E mande para mim essa representação, que eu vou falar pessoalmente com a ministra Nancy Andrigue, corrigidora do Conselho Nacional de Justiça, e se Deus quiser, logo, logo, presidente do Superior Tribunal de Justiça.